A CIDADEZINHA Ai gente, tava esperando, IFINALMENTE CHEGOU Tá falando do sol? NÃO! A NAVA GANGORRA! Que demais! MIUUAU MIUAU 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 Eu fui o primeiro! Cuidado, Cookie! A nova gangorra estava no meio de uma poça de lama bem suja. Imaginem como a gente vai ficar sujo se a gente atravessar isso. Se o papai estivesse aqui, a gente não teria problema. Ele pegaria a gente no colo e levaria até lá. O papai não pode nos ajudar. Ele está trabalhando. Alô? Ah, é. Eu estou trabalhando na fábrica. Ei! Vamos usar as pernas de pau para atravessar a lama. Por acaso, você tem alguma sugestão melhor, Cookie? Bom, a gente pode atravessar a lama em cima de alguma coisa. O que a gente faz? Espera, já sei como atravessar. Não é tão funda, olha só. A gente pode atravessar com botas de borracha. Agora, os Kirikets estavam com um sorriso no rosto e botas de borracha nos pés. Mas a Cupcake e o Smudge também queriam chegar à nova gangorra. Vamos lá, Cupcake! Cuidado, Smudge! Eu não vou ficar bonita suja de lama. Miau! Que lamaceiro. Candy, quer experimentar primeiro? Quero! Obrigada, Cupcake! Ah, isso vai ser tão divertido! Só tente não respingar lamas nas minhas botas. Ah, não! Tem lama por toda parte. Foi tão longe que pegou até no Smudge! Não tem graça. Olha o meu vestido. E a minha camisa. Não chora, Pudding. Dá pra limpar com água da poça. Infelizmente, passarágua só piorou a lama. Agora eu tô mais sujo! Já que estamos completamente sujos, que tal a gente fazer anjos de lama, gente? Kuki, desculpa, mas isso é nojento. A mamãe vai ficar muito brava quando vir que a gente sujou as roupas. Não é culpa nossa ter lama. A gente deveria esperar a lama secar antes de brincar aqui fora. Quanto tempo isso vai levar? Ah, acho que deve ficar seca até o verão. Uau! Parece que vocês se divertiram bastante. Desculpe a gente ter ficado cobertos de lama. Mas não se preocupe. A gente decidiu parar de brincar aqui fora. Pelo menos até o verão. Vocês não vão brincar aqui fora até o verão? Mamãe, você tá suja igual a gente. Estou. Mas um pouquinho de lama não faz mal a ninguém. Mas não estragou seu vestido? Não se preocupe. Só tá um pouco sujo. Mas a máquina de lavar vai deixar ele novinho em folha. Legal! Viva a maravilhosa máquina de lavar! Sim, roupas podem ser lavadas. Mas não é muito legal sujar de propósito. Você pode ficar doente. Então não precisamos esperar até a lama secar? É claro que não. Ficar ao ar livre é bom mesmo quando tem lama. Que demais! Mi-uau, 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 mi-uau! Foi aí que o papai chegou em casa. Pelo menos eles acharam que fosse debaixo de toda aquela lama. Olá! Uau! O carro ficou preso na lama, então o papai teve que empurrar. Toda essa lama faz os nossos gatinhos parecerem porquinhos. A máquina de lavar tirou a lama das roupas dos kitty cats. E eles saíram para se divertir um pouco. Sem se preocuparem se sujar um pouquinho. Versão Brasileira TecniArte A máquina de lavar tirou a lama, então o papai teve que empurrar. A máquina de lavar tirou a lama. Obrigado.